Então gente, como eu estou muito, muito cansada, esse vídeo vai ser bem rapidinho Mas aproveitando para tirar dúvida das meninas sobre máquina caseira e tapete de fluflu Qualquer máquina caseira faz tapetinho de fluflu Sendo que ele tem que ser um tapete mais leve, né? Não dá para fazer passadeiras enormes, não dá para fazer tapetes redondos Para botar no meio da sala, essas coisas todas, não dá Porque a máquina caseira ela é mais devagar, ela carrega menos peso, mas dá para fazer tapete Então outra dúvida das meninas é como franzir Então eu estou aqui fazendo o tapete da Francis Ai, eu estou com Francis na mente, nem existe Francis, gente Está eu aqui fazendo o tapete da Cláudia, Claudinha, que ama assistir o meu canal E eu disse para ela que eu ia gravar mostrando, fazendo o tapete dela E aqui eu vou mostrar para a menina que entrou em contato comigo hoje no zap Mostrando para ela como é que franzir na mão Porque tem gente comprando máquina para franzir E eu sempre fiz tapete de fluflu franzindo E é de propósito que eu já comecei o tapete para vocês verem Como vai ficando bonitinho, gente Vai ficando bonitinho, olha a distância que eu estou colocando Tá? Ele vai ficando uma gracinha E é um tapete durável, lava na máquina E... Ah, tá, gente, isso aqui não é tapete, tá? Isso aqui é a almofada Que a Claudinha falou que vai colocar sobre a cama Essa e mais quatro Então tá bom É... Mas o que eu tenho para falar, filha? Que eu já nem lembro mais Ah, tá, que eu quero falar de onde que a Claudinha é É Claudinho do Rio de Janeiro Um bairro chamado Malê Olha, sinceramente, Cláudia Eu já ouvi falar nesse bairro, mas não sei onde fica Então... Não tem mais o que falar É só falar para você que eu estou aqui fazendo o seu tapetinho Ou, desculpa, a sua almofadinha Para estar enviando a sua encomenda pelo menos no máximo terça-feira, tá bom, Cláudia? Não se preocupa que vai chegar aí rapidinho Porque daqui para o Rio Deve levar uns dois dias para chegar em encomenda Então tá bom Então, gente, a máquina caseira, ela faz tapete muito bem Vou mostrar o ponto da máquina Dá para ver branco no branco, né? Minha filha é excelente E aí eu vou dizendo para vocês assim É final do ano, querem ganhar dinheiro Querem começar a fazer tapete Comece Eu vendo molde O molde agora está custando R$25,00, tá, gente? Mais o frete Normalmente, quando a pessoa compra três moldes Eu faço frete grátis E os moldes é só entrar em contato que eu falo quais que tem Se você quer que eu faça um molde especial para você sobre encomenda Eu faço, tá bom? Então, comentem Deixem com seus comentários Não se esqueçam de se inscrever É o meu filho que fica me ensinando a falar agora Vocês estão vendo E tchau!